O México se prepara para o furacão Seta. O fenômeno traz o risco de tempestades perigosas e ondas elevadas em toda a península de Yucatán. A região foi atingida dias atrás pelo ciclone Delta. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou em um boletim que Seta está a 70 quilômetros da ilha mexicana de Cozumel e se deslocava com ventos de até 130 quilômetros por hora. As autoridades mexicanas estimam que as precipitações variem entre 150 milímetros e 250 milímetros. As ondas podem chegar a 7 metros de altura. A previsão é que a tempestade perca força à medida que avance sobre a península de Yucatán, onde se situam os populares balneários de Cancún, Riviera Maya e Tulum.